Os desafios são acrescidos para as empresas reguladas devido ao contexto pandémico e os impactos são sentidos nas finanças e na sustentabilidade das empresas, diz Isaías Barreto, presidente da Arme, após cumprir uma visita de três dias à ilha de Monte Cara. Os contatos mantidos serviram, segundo o presidente da Arme, para ver as formas de trabalhar em conjunto para cada um, no âmbito das suas responsabilidades, poder minimizar os nefastos efeitos da pandemia. Uma visita que aconteceu no âmbito da regulação de proximidade entre a Arme e as entidades reguladas, com vista a garantir o equilíbrio econômico-financeiro entre as empresas e assegurar os legítimos interesses junto dos consumidores. Durante a visita, discutiram ainda dossiês específicos para os setores regulados pela Arme, no sentido de encontrar soluções consensuais no quadro da sustentabilidade dos operadores. Foram ainda assinados com duas universidades protocolos de cooperação institucional, no sentido de reforçar a investigação em áreas de intervenção da agência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto